Às vezes pode parecer que eu tenho uma baixa gratidão às coisas da vida, da minha vida, como ela é. A pessoa vê por cima, superficialmente, uma pessoa falando de um monte de situação na qual os outros estão perdendo a oportunidade de evoluir, como deveria ser assim o mundo, e um monte de coisa que eu vou soltando, a pessoa pensa, poxa, essa pessoa, o sujeito não deve ser muito grato pelas coisas da sua vida, essa pessoa deve estar constantemente infeliz e perturbada, etc. E daí a pessoa começa a ver, o cara está falando desse tipo, igual a vários outros casos de pessoas frustradas, as pessoas nervosas, as pessoas ingratas, que aparentemente, em aspectos muito superficiais, pode haver semelhança, e elas já traçam grandes conclusões a partir daí. Mas como o Baldi já explicou muito bem sua obra, existe uma diferença muito grande entre aqueles que são, de certa maneira, muito enérgicos, muito potenciados, muito seguros, para o menos e para o mais. Os que estão orientados realmente para o alto e os que estão orientados para baixo, com muita força. entre o supernormal e o subnormal, não querendo me colocar como supernormal, mas eu dificilmente me vejo como um normal. Eu tentei a vida inteira procurar me identificar e conviver junto aos normais e não conseguir. Eu pensei, não, então eu devo ser um cara inferior, delinquente. Eu também fui procurando alguma coisa que explicasse, né, como eu sou, me convencesse, como eu sou um subnormal, para que eu comece a me melhorar. Só que eu não encontro, né, eu coloco a teste em vários momentos, tudo isso que eu sou, por isso eu não tenho medo de falar tudo o que eu sinto, eu penso, eu exponho, eu vou direto no ponto, porque se eu estiver errado, equivocado, logo o mundo me pega e me encarcera, né. E eu não vejo isso, eu vejo uma dificuldade enorme no mundo conseguir, né, me trancafiar. Então, isso me levou a concluir de que as coisas que eu faço, né, especialmente nos últimos anos, são coisas a favor da vida, alinhadas com o fluxo da vida, com V maiúsculo, né. Está mais alinhado do que a média com a vontade de Deus. Então, eu concluí isso depois de quase muitos e muitos anos, né, fazendo esse trabalho interior de ir constatando. Daí eu cheguei a essa conclusão. Mas eu queria falar aqui sobre outra questão, né. Muitos podem parecer, né, quem cai aqui de paraquedas, ou quem viu muito sobre mim, mas não compreendeu nada, porque ainda não está pronto, pode pensar que eu sou um ingrato. Mas, na verdade, tudo isso que eu faço, é por eu ser profundamente grato a uma vida tão abençoada que eu tenho. Eu tenho aqui a minha vida, né, o meu senso, né, sentimento de gratidão é tão profundo, que quando voltou da pandemia em 2022, eu comecei a fazer coisas fantásticas, né, por conta própria. Eu comecei a buscar pessoas, organizar coisas, para transformar o ambiente onde eu trabalho, num núcleo de paraíso. E tudo feito de uma maneira ordenada, casado com os escopos da instituição, com a cultura local, com as diretrizes, a missão suprema, né, pelo menos o que eles dizem ser missão, né, da instituição, relacionado às questões da ciência, da pedagogia, né, da educação, relacionado à vida das pessoas e tudo, né. Fiquei fazendo isso durante um ano e meio, né, quase dois anos, 22 e 23, de tão grato que eu era pela minha vida. Eu queria me doar, trabalhar de verdade, coisas a mais. E daí eu percebi que o mundo não está pronto para isso, não quer saber, as pessoas fogem de si mesmas e elas são covardes, elas não querem saber de algo fantástico, que poderia resolver seus problemas, pelo menos iniciar. Isso foi constatado por mim. Eu posso falar isso com absoluta segurança. As pessoas não querem saber de ascensão. Elas terão de ascensionar através da pior maneira possível, que é a lei atuando em suas vidas. Então, as pessoas estão dando uma despertas, elas vão se esbarrar em muralhas intransponíveis num certo estágio de sua existência, né, seja essa ou na próxima. Eu tentei mostrar um caminho legal, um caminho muito interessante, um caminho que muito, muito, mas muito significativo. e cada um interpretou de acordo com o seu grau de consciência. Ah, o cara está pensando em futuramente aparecer, ele quer autopromover coisas da sua vida pessoal aqui, ele quer, sei lá, virar, ter um cargo de chefia. Deus que me livre. As pessoas que têm cargo de chefia, especialmente direção, são verdadeiros escravos. Dá para perceber isso observando como eles atuam. Não à toa que tem que receber um incremento salarial mais ou menos significativo, que não é lá a grande coisa perto ao nível de prostituição consciencial que a pessoa tem que fazer. Não à toa que a pessoa que entra um, sai outro, não consegue fazer alterações substanciais no meio, porque existe uma pressão enorme do grau de consciência dada pela cultura média do lugar e a imposição que vem lá desde cima no qual essa pessoa tem que se obedecer. Os nossos chefinhos estão sujeitos a várias degraus de outros chefes maiores que impõem as pressões do sistema econômico. Então, na verdade, esses cargos de chefia nessas instituições são, na verdade, cargos no qual você é mais escravo ainda desse sistema econômico. Eu consigo fazer mais coisa estando na base da pirâmide dentro da carreira docente, falando assim. Mas eu queria falar, voltando para a gratidão, que todas essas coisas que eu fiz, a minha decepção de ter exibido um filme fantástico, explicado, ninguém foi, ter projeto de laboratório, projeto de isso, projeto daquilo, ideia de fazer essa coisa, de aprofundar em metodologia de ensino. Todas essas coisas que eu fiz, que até hoje ninguém lá compreendeu, talvez um ou outro comece a compreender quando se aposentar, daqui a 20, 25 anos. Todas essas coisas eu fiz por um profundo sentimento de gratidão. Eu pensei, puxa, eu tenho um emprego estável, eu trabalho assim, eu trabalho muito, mas assim, o tempo que eu tenho que ficar encerrado num lugar é poucos perto de um trabalhador de escritório. Eu tenho oportunidade de criar cursos, de fazer outras coisas, num ambiente, eu sempre está circulando os alunos, eu lido com o ser humano, eu sou mais ou menos bem remunerado, isso vai depender do estilo de vida que a pessoa tem, quem vive de forma simples, dá valor às pequenas coisas, na posição que eu estou, é uma remuneração ótima, ainda o governo agora está dando uns aumentinhos, então assim, eu tenho minhas reservas, eu já tenho minha casa própria, eu tenho saúde, eu estou com uma pessoa mais certa que eu devo estar na minha vida, eu tenho várias coisas interessantes aqui, várias ideias, sou muito criativo, estou procurando crescer com as situações que a vida me apresenta, eu tenho parques maravilhosos perto de casa, eu posso nadar, eu sempre tive acesso a muitas piscinas, eu gosto muito de flutuar na água, nadar, eu escuto músicas fantásticas que eu ponho aqui para tocar, lá no meu computador, no home theater, eu tenho oportunidade de estar ensinando várias disciplinas em vários níveis onde eu posso expressar essa vontade de Deus, mesmo sem poder tratar diretamente, então eu tenho várias coisas, eu tenho uma família, meu pai é uma pessoa muito consciente, me deu muito boa educação, me deu condições, eu vejo filmes fantásticos do quais eu posso extrair um aspecto da divindade através da arte, então a minha vida é muito abençoada, eu sinto essa benção, recai sobre mim a todos os momentos, e daí, eu estou nesse movimento de tentar mostrar ao mundo essas coisas fantásticas, porque eu me sinto no dever de fazer isso, então tudo isso que eu faço, eu insisto muito em certos pontos, no trabalho, agora menos porque eu vi, eu vejo o nível de consciência das pessoas lá, mas eu insisto, eu vou indo, vou tentando mostrar para as pessoas, eu faço vídeo, trabalhos, eu crio coisas incessantemente, eu até agora estou dando para aprender música, imaginem só, eu faço essas coisas para tentar exprimir um pouco mais essa divindade que pulsa dentro de mim, esse eu que está tão querendo se manifestar com tanta força, eu preciso criar essas condições, e eu sou muito grato por ter uma vida que me permite fazer isso, a minha vida é realmente abençoada, e em termos materiais eu não desejo nada mais há muito tempo, mesmo em termos de títulos acadêmicos, essas coisas todas, se eu for buscar produzir algum paper, fazer algum projeto dentro da minha área, que ele tenha algum significado, porque senão eu continuo fazendo as coisas lá e crescendo a meu modo, sem me eximir das tarefas lá, mas me orientando para coisas que o mundo não dá valor, então eu sou uma pessoa muito grata, minha vida é tão abençoada, eu sinto constantemente em vários momentos da vida uma bênção recair sobre mim, a situação na qual eu me encontro hoje é uma situação abençoada, e é justamente por causa disso que eu me sinto no dever, eu sinto até de certa maneira, num sentido positivo, um peso para poder compartilhar com o mundo, poder ajudar as pessoas a enxergarem a realidade para que elas tenham a coragem de começar a terem uma vida verdadeiramente plena, digna desse nome, porque o que eu vejo é um monte de zumbi ambulante por aí, seja intelectual ou seja físico, com as 15 mil variações dentro de cada nível, mas o que eu vejo são os zumbis ambulantes, tem muito movimento exterior, mas nenhum movimento interior, o que é um verdadeiro pecado, para mim inclusive essa é a definição de pecado, nesse estágio atual a humanidade ainda em larga medida ser constituída de seres desse tipo me deixa preocupado, e eu não sei, você tenta ajudar muito, você mostra muito boa vontade, você acaba sendo interpretado às avessas, você está forçando, você tem que respeitar o ritmo, você não pode ser assim, você tem que se enquadrar na galera, olha só, vai lá pular, faz isso, tal, 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 tentações, tentações sem fim. Bom, é isso, gente, é minha vida, eu sou muito grato a vida que eu tenho, é uma vida riquíssima, eu sou mais rico que o Jeff Bezos, que o Elon Musk, é porque eu não estou enterrado na ilusão que eles estão, eu tenho dinheiro suficiente para eu ficar tranquilo, eu não quero mais, meu carro é simples, eu só tenho carro porque o lugar onde eu trabalho é tanto inacessível, então eu preciso de carro, eu tenho tudo que eu preciso na minha vida, não quero uma casa maior, não quero ter casa no campo, praia, tal, não quero o meu corpo, minha saúde corporal é o suficiente, eu não quero nada desse tipo, e é isso, eu acho que as pessoas devem pôr limites, quando elas atingem um determinado patamar nas coisas do mundo, elas devem começar a crescer infinitamente nos níveis que são feitos para você crescer infinitamente, senão a gente chega nessa, alimenta essa lógica de crescimento econômico nefasto, que está levando, o planeta a uma dor enorme, a humanidade para ser mais específica, certo gente? Era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês hoje, um grande abraço e até a próxima.